A verdade é essa. Tá com fome, tá a barriga pregando nas costas, tá aqui em ouro preto. Tem um cantozinho que a gente achou uns 45 segundos do tempo, né? E o melhor de tudo, que é um preço bem acessível. Pode dar uma pilada. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti E os valores são bons? Eu gostei, 20 reais. Achei... Olha aí, ainda tem uma poção de feijão. Olha aí. Ou seja, o prato executivo aqui, vem com a ruína, vem o feijãozinho. Fechou, viu? Bonzinho. Dei valor, dei valor. E a gente tá esperando o nosso, né? Que é o feijão tropeiro, né? É, a minha barriga tá aqui apregada no estrovo. Rapaz, é, a gente... Estamos aqui só o xarém. Só a titela, só o pão. Porque assim, a gente começou a gravar esse aqui, videozinho de dicas de comida. Mas a gente acabou de chegar, não foi? Foi, acabou de chegar a verde de fome. Em ar de ter um troço, viu? Um tampaçamento. Vamos esperar chegar o feijão tropeiro pra mostrar, negada. E assim, negada, chegou o nosso feijãozinho tropeiro. Rapaz, eu tô aqui com água na boca, viu? Eu acho que tá bom, vamos ver aqui. Vamos lá. Peraí, peraí. E ainda vem com um arrozinho, né? Hum, peraí. Vale a pena? Salsinha. Só o filé. Ou seja, pode vir aqui no pão de queijo, aqui pertinho da Praça Tiradentes. Só dar uma subidinha aqui pelo lado direito. 20 pontos. 20 pontos. Ganhou o selo, dei valor no lixo por aí, viu? Olha aí, negada. Agora vamos comer, né? É que eu tô aqui. Tempo de ficar... Tempo de cair durinho? Tempo de cair durinho. Estamos curtindo a música, morrendo de fome, com as pernas só os bagaços, porque a gente rota hoje, viu, empadada no sol, viu, que não é fogo não, rapaz, seguinte, outro lugar para tirar a barriga da miséria, a gente andando aqui do lado da praça Tiradentes, tem aqui, como é o nome, sanduíche, peraí, calma, sanduíche ouro preto, sanduíche ouro preto, ó, cafezinho, quentinho, feito, não, porque é o seguinte, a gente é viciado em café, café com a gente mesmo, ou seja, um expressozinho, 4 reais, exatamente, e meu povo, por exemplo, a ideia era encerrar o dia com um pãozinho de queijo e um café, só que a gente rodou isso aqui, a galera come, viu, pão de queijo, tu acredita que não tem mais pão, a gente foi em 3 lugares, não tem mais pão de queijo, mas a fome bateu, né, a gente vai dar limpadinha mesmo, meu amor, a gente vai tirar a barreira da miséria, essa aqui é de frango com bacon, e é da Michelle, é de? frango com requeijão, olha aí, vamos lá, eu escolhi essa aqui pelo tamanho, e assim, é 6 pontos, né, vamos lá, vamos aqui, muito bom, rodando, 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 dá pra achar muito lugarzinho interessante, bonitinho, charmosinho, pra comer aqui em Ouro Preto. Gente, ó, só falta realmente a grana, pra entrar nos cantos mais chiques, né, Alexandre? Menino, não... Muito lugar bonito. Pera atenção, né, rapaz, tem cada lugar aqui que a gente passa com a respiração presa, porque a gente tem a ideia, é perigoso até a gente respirar na frente e o pessoal cobrar. É, mas muito lugar bonito, charmoso, os comer devem ser só o mesmo, viu? É verdade, devem ser muito, muito bom. Então, vamos continuar aqui comendo e vamos ver se a gente mostra mais lugares pra vocês comerem aqui em Ouro Preto. Pera aí, a gente vai comer e depois a gente mostra do canto. Guarda, gente, guarda, gente, pera aí. Meu povo, olha aqui a cara de triste, de fome, não tá correndo, hein? Extremamente... Aí, Chó, tava andando, né, mais um localzinho pra comer. Achamos aqui o Boteco do Show, que fica aqui perto da Praça Tiradentes. Pronto, todo dia a gente passava por aqui e tava tranquilo, não era? Quase pouquíssimas pessoas, né? A gente viu que era um localzinho com preço razoável, aparentemente a comida muito boa, né? Mas não, vamos experimentar pra mostrar mais um lugar pra comer aqui em Ouro Preto. Quanta gente chega? A multida parece que vem assim, ei, tudo atrás deles por aí, viu? Rapaz, parece mentira, mas assim, tem na parte de umas 100 pessoas se amontoando, brigando por um prato de comer aqui. Lembrando que o seguinte, aqui é no sistema self-sense. Você faz seu prato quantas vezes quiser, quantas vezes conseguir comer, pagando 20 reais por pessoa. Se você quiser com churrasco, sai por 25 reais. Eu acho que vale a pena, a gente já comeu mais barato aqui, mas a gente queria experimentar em outro lugar. E mostrar assim, a gente foi pro restaurantezinho, muito charmosinho, pequenininho, no valor de 15 reais. Vou deixar um cardzinho aqui pra vocês verem esse vídeo. Música Cortesia da casa, a gente peca, né? Pode botar café de conforto também, por favor. Sem miséria. Sem miséria. É mais barato. É bem. Pode ser também. Obrigado. Muito bom. Pois é, acabamos de sair aqui do Boteco do Show, que fica aqui pertinho da Praça Tiradentes. É, o cafezinho e o doce que eu ainda vou experimentar. Experimentar, rapaz. Vamos experimentar isso aí que é bom. Então é o seguinte, ou seja, 25 conto com churrasco, 20 reais, sem churrasco. Come à vontade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeozinho de onde comer aqui em Ouro Preto, né não? Se você não tá inscrito no canal, aproveita, ó. Vai lá no Luiz por aí e se inscreve, tá? Exatamente. Arroba Luiz por aí também. Visite o nosso blog Luiz por aí ponto com, meu povo. Lá no Instagram vai ser só o Papo Corpo de Fotos com as coisas mais bonitas do mundo. É verdade, vai ter um boi de retrato. Lasca o Dei Valor na sua tudinha e comenta, né, pra fazer um enxame. Fala um comentário, compartilha, bora espalhar. Quanto mais liso no meio do mundo, melhor, né, galera. Valeu, meu povo. Valeu.